e olha só eu não lembro só que eu vi fogo desse jeito não é assustador mesmo pelo amor de deus olha é isso meu jesus a sorte aqui é o limpo que tem aqui na frente se o mato fosse próximo daqui é capaz de pegar fogo em casa viu as casas que virou noite fico pensando a dimensão a dimensão o fogo da amazônia o estado que está aqui meu jesus do céu virou noite lá do lado do costa o que eu tenho que fazer não é esperar queimar mesmo olha isso você imagina cara que é feito da biodiversidade quantos animais nesse momento são derrotados por um fogo desse infelizmente tinha risco algo assim Eduardo Costa meu Deus a a a a a a a a a Obrigado.